Estão abertas na rede estadual de ensino as inscrições para o projeto de educação para jovens e adultos UEJA. A iniciativa é uma ótima oportunidade para quem, nesse momento, ainda tenta concluir os estudos. Foram mais de 30 anos longe da sala de aula, até que Márcia decidiu voltar a ocupar a carteira. Mais de 30 anos fora da sala de aula. Eu sempre tive vontade de estudar, só que lá atrás a gente sempre deixa. Quando mais para frente, mais velho, a gente vai ficando mais velho, a gente tem essa necessidade. Com o Aldemir não foi diferente. Devido às necessidades, ele precisou pausar os estudos, mas anos depois se deparou com a exigência no mercado de trabalho. Foram mais de 5 anos, por causa que, quando era mais jovem, um pouco também queria pegar o primeiro emprego para colocar as coisas dentro de casa ou conquistar as coisinhas para a gente mesmo. Por que tomou a decisão, vou voltar? Quando foi isso que você realmente deu esse estalo em você? Então, foi mais quando precisou para ter uma formação do ensino médio completo no mercado de trabalho. Um recomeço que não é uma tarefa fácil. Agora está mais tranquilo, mas no começo foi um pouco complicado na questão, tipo, que tem algumas matérias que algumas você sabe, outras nem tanto, outras fica uma confusão doida. Só que histórias como a da Márcia e do Aldemir são mais comuns do que podemos imaginar. É por isso que o governo estadual disponibiliza o Programa de Educação para Jovens e Adultos, o EJA, que só em 2020 ofereceu a continuidade dos estudos para mais de 3 milhões de pessoas no país. Os alunos que já concluíram o ensino fundamental e têm acima de 18 anos, eles podem comparecer à nossa unidade escolar, né? E fazem a inscrição para que deem continuidade aos seus estudos e assim concluam o ensino médio. Diferentemente das aulas comuns, os alunos do EJA estudam 4 horas por dia, onde cada módulo tem a duração de 6 meses, processo que exige uma adaptação. Nós tentamos, assim, o máximo possível, adaptar o material curricular do Estado com a realidade do aluno em si. Então, assim, o aluno chega aqui, ele já tem um trabalho, ele, e conforme vai sendo lecionadas as disciplinas, ele vai associando aquilo com a prática dele. E com isso a gente vai caminhando um pouquinho, né? Um passinho de cada vez. Com matrículas abertas para o segundo semestre, os interessados devem procurar unidades de ensino, poupa-tempo do município ou a secretaria escolar digital. Após a divulgação dos resultados, as aulas se iniciam no dia 18 de julho. Nós percebemos que a maioria dos nossos estudantes, que já são mais velhos, eles retornam devido à necessidade de estarem incluídos no mercado de trabalho. Eles vêm atrás e entendem essa real necessidade para que eles possam prosseguir com seus sonhos, com as suas carreiras. Oportunidade que também renova sonhos, que antes pareciam estar distantes, mas que com dedicação podem se tornar reais. Quero fazer uma faculdade, fazer direito. Eu pretendo me alistar na carreira militar também, quem sabe um bombeiro, que é o foco, na verdade. A gente nunca pode se conformar com o que não deu certo. Os sonhos, eles não morrem. Eles adormecem, ficam aqui, mas estão sempre dispostos a acordar para florescer. E o estudo propicia isso, né? O estudo liberta, dá independência e a possibilidade da gente enxergar um horizonte mais amplo, novas possibilidades. A vida muda com o estudo. Então, se você está pensando nisso, para de pensar e coloca a vida em prática. Tente sempre, mais uma vez, que é assim que a gente vence. Tentando. Não desistir jamais.